Olá, charmosas de my life! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Charmes e eu fui convidada pela LTK para conhecer a loja da Ida. É a casa LTK na Ida, um estúdio de criação maravilhoso para os creators e eu estou indo agora mostrar tudo para vocês, então vem comigo! Boa tarde, oi, tudo bem? Que lugar lindo, muito bem! Melhor agora, né gente? Que lugar lindo! Esse daqui é o espaço da Yes We Girl, que ajuda, que transforma a nossa experiência de plantar de uma maneira muito mais fácil, mais natural. E olha só, tem várias coisas incríveis, tem mix de plantio. Tem esse kit aqui, ó, que é um kit de mudinhas. Tem vários tipos de plantas e também tem essas soluções aqui, ó, que ajudam a nutrir, que ajudam a desenvolver as nossas plantas, né? Então, para quem gosta de plantinha, essa é uma marca incrível, que dá tudo o que você precisa para cultivar essas plantas aí na sua casa. E assim, é aquele, depois, como é que fala? Bananinha, né? E daí ele deixa super natural. Ah, tem esse daqui também, que é novidade, que é a solução para hidratar tatuagem. Gente, o menino testou aqui, ficou super pretinho. Eu não tenho tatuagem, infelizmente, para te mostrar, mas é maravilhoso também. Acho que essas daqui são algumas máscaras de argila, que você mistura com a água. Aqui tem aí, bem bacana, né? Cada uma de um tipo diferente. Aqui tem as soluções que são 100% patauá, óleo de patauá. Tipo assim, cada um tem indicando para que tipo de pele, ou esses, como são óleos, pode ser qualquer. Isso, depende, ele tem um benefício, mas a rotina não é para pele. Tem que ver pelo benefício mesmo. Isso, esse daqui, eles têm a limpeza, a espuma facial e o serum. Eles podem acompanhar juntos a sua rotina. Esse aqui é o para pele madura, para controle de oleosidade e para pele sensível. Bem legal. Ah, que legal. Também tem esse hidratante labial, que ele é, além de proteger, ele realmente hidrata, ele trata os lábios. Tem um cheirinho bem legal. Deixa eu ver aqui mais. Esses aqui, até agora, são mais produtos para pele. Não, esse daqui eu vi que é para cabelo, né? Shampoo sólido. São shampoos sólidos. Aí eles têm para cada tipo de cabelo. Oleoso, seco cacheado, limpeza profunda. E esse aqui é para todos os tipos. Então, o que é super famoso deles é esse Eye Balm. Aí você passa por aqui na área dos olhos e dá uma super hidratada. Isso é muito bom. E aqui tem mais algumas máscaras que podem ser misturadas com as soluções aqui. E é isso. Ah, eu adorei. Esses aqui são hidratantes corporais. Esses aqui são hidratantes também. Olha, que legal. E tem aqui um hidratante facial de ácido hialurônico, que a galera adora, né? É, tá super em alta, ajuda bastante a cuidar da pele. Isso mesmo. E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 Você pode dar essa hidratação Que ele não tem combustível hidratante E você complementa, entendeu? E o legal é que levinhos mais leves assim Ajudam muito no volume Eu adoro Isso, é legal E você não perde movimento também do cabelo, né? É, fica um movimento lindo Isso A Ida é uma marca de moda sustentável Com looks versáteis, atemporais maravilhosos E eu montei vários lookinhos pra vocês Vem conferir comigo Esse primeiro look é um conjunto maravilhoso De calça planta cur Com uma regatinha Olha só esse detalhe na cintura dessa calça É maravilhoso É, ajuda, né? A dar uma cinturada A marcar a cintura Deixando o look e toda a composição Super fashion e charmosa Pra esse segundo look Eu uni essa saia midi maravilhosa com pontas Essa saia, esse detalhe de pontas Deixa a saia com mais balanço Com mais movimento E eu usei também essa blusa de moletom Que deixou o look super confortável e elegante Esse macaquinho, gente É perfeito pra quem gosta de conforto Simplicidade mais claro Sem perder o charme e a elegância Ele é super, super confortável Se você quiser marcar a cintura Você pode colocar um cintinho Jogar um blazer por cima Dá pra fazer várias composições incríveis Com esse macaquinho Essa é uma opção maravilhosa Pra gente estar usando no ano novo Uma saia midi com uma regatinha Olha só que lindo E esse detalhe da regata, olha Com amarração Fica muito charmoso Esse look é perfeito Olhem esse conjunto maravilhoso, gente De calça pantalona Com blusa com botões frontais Um luxo à parte, né E vocês conseguem encontrar todos esses meus looks No meu link Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo E aí, Charmosa, gostou? Então comenta, deixa seu like E se inscreve no canal Porque assim eu consigo trazer mais conteúdos incríveis pra você Na descrição desse vídeo Eu vou deixar o link lá da Charme-se também Que tem mais informações pra vocês por lá Um beijão e até a próxima Um beijão e até a próxima